Pedro, e o Mamãe Falei? O Mamãe Falei... Não votei nele. Eu conheço pessoalmente, sou o brother do Arthur, acho que é um cara muito gente boa. Mas acho que ele tem que amadurecer, cara. E acho que inclusive o que ele fez hoje, de dizer que não vai escolher ninguém entre Covas e Boulos, sendo que ele escolheu alguém entre Bolsonaro e Haddad, sendo o Bolsonaro muito mais radical do que o Covas, e o Haddad muito mais moderado do que o Boulos. Haddad é o moderado da esquerda brasileira, o moderado PT. O problema do Haddad não é a questão ideológica dele, né? Sim, é o partido. É a ligação com a máfia, né? É o partido. E eu concordo inteiramente. E agora, se ele, na escolha Bolsonaro e Haddad, estava tão claro para ele qual seria, na escolha Covas e Boulos, acho que é mais uma prova de que ele precisava de mais maturidade. Também não gosto de algumas... O MBL, acho que a gente tem que reconhecer uma coisa. Inclusive, esse meio de cancelamento, o pessoal adora meter o pau no MBL, tratar o MBL como a coisa mais suja da política brasileira, porque não é da esquerda e porque eles deixam a esquerda puta. Mas a gente tem que reconhecer uma coisa. O MBL fez merda, como todos os grupos fazem merda com sensacionalismo, com xingar o oponente quando você tem que buscar o diálogo. O MBL foi o único que buscou autocrítica. Agora, eu acho que o MBL pode também aprofundar essa autocrítica que eles fizeram lá no... Fizeram formalmente. Falaram, a gente exagerou um pouco um tempo atrás, a gente vai dar uma pisada no freio. Eu vi agora as piadas que ele estava com a Marina Elou, por exemplo. Algumas posturas do Arthur nos debates, eu sinto que ele tem que amadurecer. Eu acho que os caras são gênios da política. Os caras são liberais. Os caras têm valores que eu concordo em parte, não concordo integralmente com eles. Mas acho que tem ali uma proposta honesta para o país, mas tem que amadurecer um pouco. Tanto de postura quanto de proposta. E eu não entendi essa... Tenho muito carinho pelo Arthur como pessoa. Acho que é um cara muito legal. É um cara com quem eu já conversei várias vezes. Eu tive... Apresentei um primo para ele uma vez, transformou meu primo em chefe de gabinete dele. Então, eu conheço mesmo o Arthur. Bato papo com ele, falo coisa de urbanismo que eu curto e tal, adoro o assunto. Ele pega, não, vou botar isso no plano de governo. É um cara bem intencionado, sabe? Mas acho que precisa amadurecer. E acho que essa declaração dele hoje deu essa prova de que ele precisa amadurecer. Entendi. Inclusive, ele colocou que eu era um dos apoiadores dele lá no Twitter, que ele deixou claro que eu acredito que política é um teatro, uma farsa, e eu não apoio ninguém, valeu. E esse post aí é mais uma prova disso. É, você tem que amadurecer. Não põe meu nome na parada assim, antes de você até dar uma confirmada comigo. O problema é que se você não fizer política, vai ter gente que vai fazer por você. Vai fazer política fora da política. É, aí tudo bem, eu faço isso.